O que é o GTA V? Os policiais estão aqui para poder abordar os veículos Fazendo uma blitz padrão aqui hoje da PRF Beleza, mostrei para vocês um pouquinho da blitz, como é que ficou O que eu vou fazer? A gente está aqui na nossa base da PRF O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais para a esquerda e vou mostrar para vocês onde a gente vai ficar Aproveitar que não está vindo, vamos entrar O que acontece? A blitz vai ser montada, né? A blitz vai ficar aqui na parte esquerda da rodovia Os agentes estão aqui, os policiais vão para os veículos aqui na blitz O que acontece? Aqui do lado direito Vocês estão ligados que sempre vai ter um carro Aqui na direita, quem virar para cá para tentar desviar da blitz Tem uma VTR que está aqui, está vendo? Bem apaisana, aqui na direita O cara entrou para cá, a gente vai estar abordando Porque às vezes a pessoa pode estar com um documento ou alguma coisa de errado Porque ele está querendo desviar da blitz, certo? Então a gente vai estar dando uma olhada Vamos deixar a nossa VTR aqui, vou parar aqui, vou ajudar os meninos aqui O que eu vou fazer? Vamos primeiro, a gente tem que fazer isso aqui Diminuir a velocidade do trânsito Já vamos enquadrar esse tiozinho aqui Valeu meu senhor, tudo bem? Bom dia Só uma blitz de rotina da PRF, tem como o senhor encostar o veículo aqui do lado direito, por gentileza? Beleza, vou para a frente do veículo agora, vou pedir para ele me seguir Vamos encostar o rapaz aqui O parceiro já está vindo aí Pode vir meu querido Aí, muito obrigado, pode parar aí, obrigado Vamos pedir agora pessoal, para ele poder desligar o motor Vai desligar o motor do veículo, beleza Muito obrigado, meu querido Tem como o senhor descer do veículo aí, por gentileza? Agora a gente vem cá, aperta o menu, pede para ele sair do veículo Ele vai descer Tudo bem meu querido, é só uma blitz de rotina Você está com a sua habilitação e o documento do veículo tudo em dia aí? Se tiver, o senhor pode passar para a gente, por gentileza Tá ok, muito obrigado Ô central, verifica para a gente aí Craig Love Dez do nove de oitenta e oito Enquanto o pessoal responde Vamos dar uma olhada aqui no emplacamento do veículo TKS, ô central Tá aí, a habilitação do rapaz está ok Vamos verificar agora o emplacamento do veículo Vamos olhar aqui Meu parceiro está de olho no cara Lembrando que eu ainda não revistei, tá? Meu parceiro está de olho nele Se ele tentar uma graça, ele já era Central, verifica para a gente aí Oitavo, oitavo, eco, ianque, golfe, quinto, oitavo, oitavo Sem novidades TKS Ô jovem, está tudo certo com a habilitação e o documento do veículo do senhor? Vou fazer uma revista pessoal no senhor, ok? Você está com alguma droga? Você está com arma? Algum objeto ilícito aí com o senhor? Não? Tá ok então Vamos lá, afasta as pernas aí, por gentileza Vou pedir para o meu parceiro fazer Ô Mike, revista ele aí, por gentileza Deixa o meu parceiro fazer revista nele A gente já fica com a quadrada na mão Se o cara tentar reagir a alguma coisa Ah, ele está revistando o veículo Tem uma mala com 75 mil reais Uma garrafa de vodka vazia E uma tesoura Beleza Ô meu querido Você fez uso de alguma bebida alcoólica? Não? Tá ok então Vamos lá, deixa eu fazer uma revista no senhor aqui Meu parceiro revistou o carro Tem uma garrafa de vodka vazia Tem uma tesoura com o cara Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o teste do, ó Bafômetro Tem uma garrafa de vodka, certo? Vamos ver Deixa meu parceiro fazer com ele aí Garrafa de vodka Vai que ele bebeu, né? Nunca se sabe Ó, tá zero Limite é 0,05 Dele ter o zero Tá negativo Vamos fazer o de droga agora? Vou pedir pro meu parceiro Fazer o teste com ele de droga Se tiver tudo certo Já vamos estar liberando ele aí Negativo Ô meu querido Muito obrigado aí pela paciência Eu disponho sempre da polícia militar PRF eu sou dispor aí Tenho um ótimo final de semana Vai lá, meu querido Tá aí, pessoal Já liberamos o cara, ó Abordagem padrão A gente ficou aqui O cara virou pra cá Ele poderia estar com alguma coisa de errado? Poderia Só que o cara tá ok, mano Já liberamos Vamos ficar aqui Assim que passar mais um A gente já manda encostar Tá vindo a caminhonete aí, ó Vamos olhar Olha meu parceiro Como é que já fica Deixa eu ver se é homem Porque eu tô sem policial feminina aqui hoje Vamos parar o tiozinho aqui, irmão Opa, tudo bem, meu senhor? Tem como encostar a caminhonete ali do lado direito Ali, por gentileza? Vamos lá Vamos entrar aqui de frente a caminhonete Vamos pedir pra ele seguir a gente Ai, ai Pegou no meu parceiro Pode vir, meu querido Nunca é bom dar as costas pro inimigo Vocês estão ligados, né? Beleza Ô, jovem Tem como o senhor desligar aí o Motor da caminhonete? Beleza, desligou Tem como o senhor descer do veículo ali, por gentileza? Deixa eu sair do carro Beleza, vamos lá Tudo bem, senhor? Só uma abordagem de rotina O senhor tá com a sua habilitação E o documento da caminhonete tudo em ordem Tudo em dia? Se tiver Tá ok Só passar pra gente aí, por gentileza Vamos pesquisar a documentação dele aqui O central verde fica pra gente aí Alexander Sparrow Dezoito do três de oitenta e dois TKS, central Bom, a habilitação dele tá ok Certo? Sem novidade Já vamos fazer a revista nesse rapaz aqui logo? Deixa eu fazer uma revista pessoal no senhor aí Afasta as pernas aí, por gentileza Vamos ver se tem alguma coisa de errado com ele Fiquei muito perto do veículo aqui Nada demais Assim que é bom, mano Fazer blitz e não pegar nada de errado com os caras Só um minutinho, viu, meu querido? Tá, vamos lá Central, verifique aí Oitavo, sétimo Eco Quebec Eco Primeiro, sétimo, terceiro TKS Bom, fiz a revista no cara Agora vamos revistar a caminhonete dele Deixa eu dar uma olhada aqui Perdão Pessoal, me desculpa Eu tô com uma tosse um pouco forte Tem uma escopeta de airsoft Tranquilo Vamos verificar se ele tá com a documentação Dessa escopeta de airsoft Tá embaladinha Se ele tiver com a documentação Tá tudo ok O senhor tá com a nota fiscal aí Do... Da arminha de airsoft do senhor? Valeu, meu querido Vai lá Bom dia Igualmente Disponha sempre da Polícia Rodoviária Federal Tá aí, pessoal A gente já verificou a documentação A nota fiscal da airsoft Lembrando que airsoft Tem que estar no porta-malas Igual tava o dele ali Embaladinho Na caixa No case Tem que estar com a nota fiscal E com a ponta laranja Tá? Tem que estar identificada A ponta ali da arma de airsoft Ok? Tudo certo com o senhor Segunda abordagem da blitz Tudo tranquilo O que que eu vou fazer agora? Pessoal A gente vai sair daqui Vou com o meu parceiro Pra outro ponto da blitz E a gente vai Ajudar o pessoal lá E vamos verificar Alguns veículos lá Aqui verificamos dois Tudo ok Tem ninguém vindo Beleza Ó As viaturas aqui O pessoal parado na blitz Tudo padrão Blitz padrão da PRF Vou encostar minha viatura aqui Vamos diminuir a velocidade Do trânsito agora E vamos abordar um veículo aqui Opa Calma aí Calma aí Isso aqui que eu quero Tentou passar pelo lado direito Isso é homem ou mulher? É homem? Poxa meu querido Tranquilo jovem Vamos trocar uma ideia Encosta o seu carro ali Do lado direito ali Por gentileza Valeu meu querido Muito obrigado Tem como o senhor desligar O motor do veículo? Muito obrigado Tem como o senhor descer Do carro aí Por gentileza agora? Vou pedir pra ele sair Do veículo O motorista parece Estar nervoso e suando Tá vendo? Ele tentou passar Pelo lado direito ali Vocês viram né? Mandeu o pessoal Que ir devagarzinho E já foi tentar Meter o louco Passar pelo lado direito ali Ó meu querido Vamos só vir um pouquinho Mais pra cá Pra gente não ser Corre o risco E ser atropelado Aí ó Vamos vir aqui ó Tudo certo com o senhor? O senhor tá com a habilitação Do seu veículo? Com a sua habilitação Do documento do veículo Tudo em dia? Certo Se tiver Tá ok Tá ok Só passar pra gente Por gentileza Ele falou que tá tudo ok Vamos verificar a documentação Dele primeiro Central Verifica pra mim John McClain 7 do 6 de 1980 TKS Ô meu querido Tem como o senhor Afastar as pernas Por gentileza? Vamos fazer uma revista No senhor aqui O cara tá com 6 pinos de pó Galera Não tá usado Por isso que ele tava nervoso Vocês viram ali no começo Da abordagem né? Ele tava nervoso E suando Então ele tá com 6 pinos de pó Um papel higiênico Sujo de sangue Com certeza o cara É usuário né? Tá com uma camisinha Uma cueca Um folheto ali Não precisa falar nada Vamos lá Só um minutinho Viu meu querido Já revistei Ele não tá armado Vamos olhar agora O documento Tá com 6 pinos de pó Vamos ver a documentação Do veículo Ô central Verifica pra gente aí Negativo Primeiro Hotel Alfa Alfa Sétimo Quinto Nono Esperar o pessoal Responder Esse documento não procede QSL Documento não procede QSL Ô central Vou repetir a documentação Por gentileza Confere aí por favor Vai que eu falei errado né mano? Vamos custar nada Negativo Primeiro Hotel Alfa Alfa Sétimo Quinto Nono Esse documento não procede QSL O que é sério rapaziada? O carro ou é roubado Ou é clonado Vamos verificar o que tem Dentro do carro aqui Faz uma revista no carro Oito fracos de lança perfume Um caderno com o nome De vários endereços Mano O cara é traficante né mano Vai Deita no chão aí Vambora Agiliza Bora Bora Só deita O cara caiu pro senhor Vai Tá vendo aí rapaziada? Como é que pega? Como é que pega? O cara ia cortar Pela direita Ia tentar passar Despercebido ali ó Uma reação errada Que ele fez Eu nem ia parar o cara Mano A casa caiu pra ele A casa caiu hein meu querido Vamos pegar ele aqui ó Vamos colocar ele aqui Na porta de trás Tá vendo aí? Pegamos o primeiro ó Foi eu vim pra cá Na Blitz Quero ver o comentário De vocês tá? Muito importante O feedback de todo mundo Aí do canal O que vocês estão achando Da Blitz Sabadão PRF GRR Lembrando Viatura do Tenente Almeida Fardamento do Tenente Almeida Olha o jeito que o cara vai mano Eu tô com animação aqui ó É isso meu querido Fica aí olhando a vista Eu já vim trocar uma ideia com o senhor É isso pessoal Pegamos o primeiro veículo Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele aqui na cela Entrei guerreiro Vamos só colocar ele na cela Dá pra ele não ficar aqui na viatura Lógico A gente tem uma cela aqui dentro Da PRF irmão Olha a carinha do menino Olha a carinha do menino Olhando pra fora É parceiro Casa caiu Vamos colocar ele aqui ó Esse aí não tem escapatória Pra ele não irmão Rodou na Blitz Vem cá meu querido Vamos aí guerreiro Deixa ele descer aí Vem cá jovem Vou te mostrar seu quartinho novo Ou você vai dormir no quarto Um pouquinho menor Que você tá acostumado Vem cá Chega aí Tô com uma ideia aqui ó Beleza Fica aí Vai ficar aí quietinho Só esperar travar ali a porta Travou Beleza Pegamos um traficante aí Na rodovia Esse aí já era pra ele Carro com documento Com a placa clonada Com certeza a placa é falsa O carro roubado Beleza Beleza Vamos dar um tempo aqui Vou deixar a BTE aqui Vou ali encostar o carro dele Rapaziada Muito obrigado Pra quem ficou Até o final do vídeo Fiz isso aqui Com muito amor e carinho Esse trabalho que eu faço Pra vocês Queria aproveitar Queria aproveitar E mandar um abraço especial Para o Thiago Brás Policial rodoviário federal Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo carinho de vocês É muito bom ver que meu trabalho Tá sendo reconhecido aqui no YouTube E o principal Ver que meu trabalho Tá sendo reconhecido Pelos policiais militares do Brasil Então isso que eu faço aqui no meu canal É com muito amor e carinho É gratificante ver que pessoas Que estão usando O meu trabalho Pra ajudar Outras pessoas Ver que eu tô sendo reconhecido No Brasil Tudo pelo trabalho sério Que eu faço aqui no meu canal Então Muito obrigado Mandar um abraço Para todos os policiais Rodoviários federais do Brasil Desejo a todos vocês Um ótimo trabalho E que Deus ilumine muito A vida de todos vocês E nas rodovias Beleza? Tamo junto Bom final de semana A todos vocês Lembrando que às 18 horas Vai ter outro vídeo Talvez eu possa fazer Uma continuação dessa Blitz Uma Blitz noturna Se não sair hoje Pode sair amanhã Mais vídeo todos os dias Às 11 da manhã E às 18 horas Beleza? Tá saindo uma outra série No canal Eu queria muito contar Com o apoio de vocês É um jogo que eu gosto De jogar Eu jogo nas minhas horas vagas Então se você estiver tranquilo Dá uma olhada no canal Nos vídeos E assiste os outros conteúdos E as melhores fotos Dessa Blitz Tá lá no meu Instagram OldBobOficial Beleza? Tamo junto Valeu Fui Tirar o carro dele aqui Viu Guerreiro Tchau 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 Obrigado.